Olha só, já preciso começar te avisando que se você ficar fazendo esses airdrops que a gente tá passando aqui no canal, você corre um risco muito grande de fazer muito dinheiro em 2024 e em 2025. Então, só fica assistindo os vídeos do canal, só segue a gente e só comenta a hashtag airdrop nesse vídeo se você tem plena consciência de que fazendo isso você pode ganhar bastante dinheiro nesses dois anos. Às vezes você é uma pessoa, sei lá, dinheirofóbica ou, ah, não quero dinheiro, não envolve com essas coisas não, não faz isso não, porque você tá correndo um sério risco de ganhar bastante dinheiro fazendo essas atividades que eu tô passando pra vocês. Meu nome é Felipe e esse é o canal Cripto Rico, onde a gente vai fazer riqueza com criptomoedas, mais um airdrop pra vocês fazerem aqui, esse um pouquinho diferente, ele tem interações ali com blockchain, não só com redes sociais, igual os outros que eu passei, mas também muito fácil, muito simples, eu vou fazer o passo a passo aqui pra vocês. Então é só ir pausando o vídeo, fazendo junto, ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, ou então manda nos comentários, ou na nossa comunidade do Telegram, que eu vou estar ensinando pra vocês como fazer isso. Já abri também uma turma de mentoria, ela tá acontecendo ao sábado, você entra em contato comigo no Telegram pra poder participar e entender como que funcionam os detalhes ali, mas eu tenho certeza que assistindo o vídeo passo a passo, você vai conseguir fazer junto comigo aí da sua casa mesmo. Então, tudo que eu te peço é, segue aqui o canal se você não segue, ativa o sininho de notificação pra você receber sempre que sair um novo vídeo de airdrop, é, deixa o comentário, hashtag airdrop, curte e envia pra quem você quer bem, né, pra quem você quer clicar em dinheiro também, fazendo essas atividades que a gente vai fazer. Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, o projeto de hoje é o da Berat Chain, é uma blockchain ali, é, de segunda camada ali da rede Ethereum, tem até bonitinho aqui, tava com o gráfico do Bitcoin aberto aqui, tá muito bonito, gente, 52 mil dólares, quase batendo ali os 53, é, tá bonito, tá bonito, gente, vamos ganhar bastante dinheiro, tá entrando muito dinheiro no mercado cripto por conta do ETF de Bitcoin, vai ter ETF de Ethereum daqui a pouco, pode ter de Solana também, isso vai atrair muito dinheiro pra dentro desse mercado, e vocês podem aproveitar de todo esse dinheiro que tá entrando e fazer a vida, né, com esses airdrops que eu tô passando pra vocês. A Berat Chain, ela acabou de receber ali da Polychain Capital, que é um Venture Capital muito famoso de cripto, 42 milhões de dólares. Então, não só da Polychain, né, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor, não só da Polychain, tem outras empresas envolvidas, mas nesse primeiro momento, nessa série A, ela já fez ali, deixa eu descer aqui que eu quero falar um pouquinho melhor, ela fez 42 milhões de dólares já ali na série A. Então, já tem uma galera boa investindo uma grana que não é pouca grana, a gente tá falando de mais de 40 milhões de dólares. Isso aqui é um indicador muito interessante que a gente pode observar. Então, como que a gente vai fazer isso, né, todos os links que a gente vai usar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai vir aqui nesse link que eu vou deixar aqui pra vocês, olha só, você vai vir aqui, essa paradinha toda aqui, igual todo mundo tem costume de ler os termos de uso, aceitar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, é pegar um... o nome disso aqui é um token falso, né, a gente vai pegar uns etéreos falsos, né, a gente chama de falsete, né, a gente vai colocar aqui a nossa carteira e a gente vai receber o token Bera na testnet. Então, uma rede de testes ali dentro da MetaMask, é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Então, você vai abrir a sua MetaMask aqui, é importante uma carteirinha só para airdrop, então, tem uma carteira só para vocês fazerem airdrops, essa aqui é uma carteirinha que eu uso só para airdrop. Vamos trocar a rede dela aqui, né, a gente vai usar a rede da Sephora. Então, aqui, ó, mostrar a rede de teste. Muitas vezes pode vir assim para vocês, você vai clicar aqui em mostrar a rede de teste, e vai caçar... Sephora. Sephora aqui, ó, já tem alguns etéreos de teste aqui, você vai pegar o seu endereço aqui em cima, e jogar aqui. Olha lá. Você vai receber os tokens dentro de dois minutos. Nesse linkzinho aqui, eu vou dar mais um, gente, desculpa, tá? Nesse linkzinho aqui, a gente vai clicar nele, e vai abrir essa página aqui. Novamente, a gente vai vir aqui, descer tudo, dar um OK, aí a gente vai... Vem cá, deixa eu fazer ele aparecer no vídeo. Agora, uma pausa, uma pausa técnica aqui, olha só quem apareceu aqui no vídeo. Você vai gravar com o papai? Vai gravar com o papai? Papai tá farmando Bitcoin pra você. É, tá farmando Bitcoin pra você. Fala assim, oi, oi pessoal. E aí, oi, oi, fala assim, você é o cripto riquinho. Cripto riquinho. Agora vai lá que o papai tem que trabalhar pra comprar seu leite. Depois dessa pausa técnica aqui, né? Vamos lá onde eu tava, né? Então, a gente vai ter que fazer swaps, trocando ali alguns tokens por esse que a gente acabou de receber. Então, a primeira coisa que você vai fazer é conectar a sua metamask aqui no site. Como eu tenho a Rabi aqui, eu vou conectar a Rabi, mas pra vocês é indiferente. Então, já estamos aqui, ó. Betterchain, Artil, Tash, Net. Os nossos... Deixa eu ver se fica melhor aqui. Claro, hein? Beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né? é fazer um swap desses tokens, né? O nosso token BAGA lá ainda não entrou aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu copiar aqui. Falou que era dois minutos, né? Mas não passou dois minutos ainda também, não. Ah, que eu tô na carteira errada aqui. Eu tô numa outra carteira de airdrop. Deixa eu trocar aqui. Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu já troquei. a minha carteira. Pra uma carteira que eu uso só pra airdrop também, é um outro airdrop, né? Aí eu colei aqui o endereço correto, né? Dentro da... Ah, pá, peraí. Deixa eu só ver se eu tô na rede certa aqui. Se a gente for lá na nossa DEX agora, a gente já consegue ver que eu recebi 61 dólares, né? Tipo, 10% de 0.1 de tokens BERA. Aí, o que a gente vai ter que fazer com esse token? A gente vai fazer alguns swaps neles, né? Então, eu vou vir aqui. Swap tokens. Eu vou pegar aqui esse 0.1 BERA aqui. e vou trocar ali por... Por exemplo, isso aqui, o SDC na rede ali. Então, em vez de pegar 60, eu vou pegar 0.4. Aí, ele vai me dar esse preview aqui da negociação. É muito bom, né? Imagina, você tá fazendo uma troca ali, a pessoa tá vendo o contrato. Cara, essa BERA chain deve ser muito legal. Deve ficar muito legal quando tiver lançado. Vai aparecer aqui. Já troquei aqui pra ser a MetaMask. Vou confirmar a transação. Aí, vai aparecer essa mensagem de pendente. Olha, transação sucesso. Deixa eu ver se aqui já vai aparecer. Não, não tá habilitado. Tá, tá aqui, ó. Perfeito. Então, já foi aprovado aqui. Tudo isso, olha só. Apaguei essa taxinha aqui de BERA. Mas, a gente tá falando de uma rede de teste. Isso aqui é tudo teste que a gente tá fazendo. testando a plataforma deles. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. Já tô com esse valor aqui. É em dólar. Vamos fazer alguns outros... Algumas outras negociações aqui. Vou pegar aqui um... Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Deixa eu pegar um 0.1 desse token. 0.2 desse token aqui. De BERA. Vamos trocar aqui também. Todas essas transações aqui, elas vão contando pontos para o airdrop. Por isso que é importante ficar fazendo essas trocas que a gente tá fazendo aqui. Aí, vamos fazer só mais uma aqui, né? Comprar o BTC, né? Comprar o Bitcoin dentro da rede de teste aqui. Olha, eu tô fazendo dessa forma porque é o passo a passo pra vocês fazerem. Inclusive, se você tiver mais de uma carteira, faça com mais de uma carteira. Porque quando o airdrop sair, você vai receber dobrado. Então, é bem interessante nesse sentido. Quem tem disponibilidade de fazer sempre mais de uma carteira? Felipe, eu tenho 10 carteiras. Pode fazer? Claro que pode. Imagina, se um airdrop seu der interessante, você vai receber ele 10 vezes. Então, vamos lá. Mais um swap feito com sucesso aqui. As minhas taxas em BERA já estão... Tô com um pouquinho BERA aqui agora. Agora, agora o WBTC. Vamos pegar aqui WBTC. Vou pegar aqui só 0.1. Capaz que vou pagar mais em taxa de BERA do que... Mas vamos lá. Mais um swap aqui pra gente. E como a gente tá falando de uma plataforma de DeFi, a gente pode vir aqui e fazer algumas outras operações. Por exemplo, olha, a gente pode adicionar liquidez, a gente pode criar pool de liquidez. Então, vamos aqui. Vendo essa parte aqui de... De pools. Olha só. Tem aqui uma pool de... De... Daquele token... É... Que a gente comprou com o SDC. Ela é uma que a gente já pode fazer aqui. Então, eu vou aqui. Adicionar liquidez. 10 tokens HUNNY, né? E aqui eu vou colocar 10 também. Fazer uma... Uma pool 50-50. Ah, eu tenho que aprovar o token, né? Sempre que a gente for fazer uma pool de liquidez. Seja testnet, seja mainnet, né? Que é o pra valer ali. A gente tem que fazer essa aprovação dos tokens antes de ir. E a gente vai ter que aprovar o outro também, que é esse USDC aqui. Vamos aprovar ele lá também. Tô fazendo aqui devagarzinho, passo a passo, pra vocês irem acompanhando e fazendo aí de casa também. Pronto, agora com os dois tokens aprovados, eu consigo adicionar liquidez. O que é adicionar liquidez? Felipe, isso aqui é você adicionar ali a dois tokens ali. Por exemplo, vou colocar Ethereum e o token de dólar. Aí quando a pessoa for comprar Ethereum, ou então for vender Ethereum pra comprar dólar, imagina se você fosse, por exemplo, só comprar quando alguém estivesse vendendo. Você ia ter que ter a sorte de comprar enquanto alguém estivesse vendendo naquele mesmo segundo. Quando você tem a pool de liquidez, esses tokens, eles são, os que são comprados, eles são tirados dentro da própria pool e a pessoa que fez aquela pool começa a receber taxas. Então no nosso caso aqui, eu adicionei esses dois tokens. Quando esses dois tokens são negociados, eu vou receber uma recompensa e a recompensa vai ser nesse token aqui, DGT. Em linhas pools, né? A gente vê quais que são, a gente já tem. Poderia fazer até outras aqui, mas eu quero mostrar mais coisas pra vocês aqui. Aqui no nosso dashboard, a gente consegue acompanhar o que a gente tem na nossa conta, né? E como é uma plataforma de DeFi, a gente consegue fazer operações de compra, de venda, de disponibilizar o token pra ser o market maker, né? E eu também consigo pegar emprestado, né? Olha só a carinha de... Deixa eu dar mais um aqui. A carinha de agiota desse... Desse ursinho aqui. Então o que a gente vai fazer nesse momento aqui? Eu vou colocar tokens... Eu vou colocar como suprime, né? Eu vou emprestar tokens pra plataforma. Então eu tenho aqui um pouco de token honey, né? Vou vir aqui e colocar o máximo que eu tenho aqui. Então vamos aprovar lá de novo. Ok. Fizemos o supply. Já foi aprovado, né? Agora a gente vai dar o supply. Efetivamente. Muito importante a gente não vender, não fazer a troca de todos os tokens Bera, porque a gente usa ele pra pagar a taxa aqui. Então pronto, a gente já conseguiu. A gente já supôs... É... Já fizemos aquele liquidez, né? O que ele tá indicando pra gente aqui, ó? Aqui tem mais um que a gente pode colocar, que é o WBTC que a gente tem disponível. Então vou colocar aqui... Um pouquinho de WBTC que a gente pôs... Opa, deu falha aqui. Vamos aprovar. Viu que deu falha, né? Depois é só clicar de novo. Se isso acontecer... É bom que aconteça aqui no vídeo, porque se acontecer com vocês aí, já sabem como fazer. Aí, fizemos aqui o supply. Ok, né? Agora a gente vai dar o supply, né? Que antes a gente só tinha conectado. Eu tenho uma transação pendente. Vamos lá confirmar. Então pronto, né? Mais uma operação que a gente fez aqui. Agora o que a gente pode fazer aqui na plataforma também? Pegar emprestado. Então a gente pode vir aqui, ó. Aqui tá falando que a gente só consegue pegar emprestado esse token aqui, ó. Honey. Então, quanto que a gente consegue pegar emprestado? 1.5. O que a gente vai fazer? Vamos pegar emprestado ele também. Então aqui já tá tudo ok, já tá tudo feito. Mais uma coisa que a gente pode fazer também é baixar, né? Mintar o NFT deles. Então tem esse NFT aqui, ó. Eu vou conectar a minha wallet. Metamask bonitinho ali. Igual vocês vão fazer aí na casa de vocês. Depois de mintado esse NFT, a gente vai fazer as atividades aqui, né? Aqui dentro do dashboard a gente pode ir também para a Gaucs e fazer as atividades. Colocar aqui, né? Na nosso watchlist também aqui. E tem algumas outras atividades aqui que a gente pode fazer, olha só. Mas de qualquer forma já foi feito, né? Essa é uma visão... Essa é uma missão diária, né? Uma daily, né? Então todos os dias vão ter alguma missãozinha aqui para a gente fazer. Então pessoal, mais um airdrop totalmente gratuito. Vocês viram ali que são várias atividades que precisam ser feitas ali na testnet para a gente farmar esse airdrop e tentar ganhar uma graninha com a Beratian. A gente já viu que eles receberam um investimento de 42 milhões de dólares. É um indicativo bem interessante que vai ter airdrop em grana para a gente. Não deixe de comentar aqui, se inscrever, deixar o seu like nesse guia e ativar o sino de notificação para quando o próximo airdrop sair, vocês também participarem junto comigo. Grande abraço e até a próxima.